A nota faz sentido mais pra didática, pra explicação e no sentido comparativo, acima de tudo. O cara é um 8 e tá com uma 5, na hora de explicar, mas na hora de você pegar o cara e falar é nota tal num contexto tal, cara, é muito abrangente, entendeu? É como o Bruno falou, a nota é uma parada muito contextual, entendeu? Não é uma parada assim, binária, preta no branco também. Os caras tão levando como se fosse binário, cara. Boa noite, senhores. Qual o motivo dos caras estarem tão preocupados, essa é boa pra você, Miguel, com a própria nota de VSM, obrigado ao conteúdo que fazem, que informa e previne a rapaziada de entrar em furada. Cara, isso pra mim, não só pra mim, como aparentemente pro Miguel também, isso é uma das maiores críticas que eu tenho pra rapaziada da Black. Quando eu falo rapaziada da Black, não me entendam mal, eu não tô falando da galera da sigla, eu não tô falando da rapaziada que segue o caminho, e sim da galera da Black, que fala sobre luquismo e tal, não sei o quê. Mano, enfim, afinal de contas, os caras querem ou não querem se relacionar com mulher? Não, não só isso, eu acho que a nota, cara, tipo, na prática, velho, você começa a perder contexto, entendeu? Entendeu? Se avaliar uma pessoa e dar nota pra ela, na vida real, a nota faz sentido mais pra didática, pra explicação e no sentido comparativo, acima de tudo. O cara é um oito e tá com uma cinco, na hora de explicar, mas na hora de você pegar o cara e falar é nota tal num contexto tal, cara, é muito abrangente, entendeu? É muito, como o Bruno falou, a nota é uma parada muito contextual, entendeu? Não é uma parada, assim, binária, preta no branco também. Os caras tão levando como se fosse binário, cara. Você por causa disso, 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 você é oito, não sei o quê. Mano, isso é exagero, na moral. E tem um detalhe também, por exemplo, eu acho que o que existe é, tipo assim, não, eu quero que a minha nota seja maior, tipo assim, ah, eu quero saber se eu sou um chede, eu quero saber se eu tenho o olhar de caçador, tá ligado? Eu quero saber se eu tenho... Os caras tão virando homossexualidade pio, cara, os caras pegam os caras aí. Deixa eu ver seu ângulo aqui, não sei o quê, e tantos centímetros e tal. Nem as mulheres vão nesse nível, os homens estão indo num nível assim, mas cada um faz seu trampo, né, então... Mas eu tô falando do público mesmo, o público tá nessa, tipo assim... Não, você é nota... Eu falei uma vez que eu fui... A gente falou, acho, no RedCast também, eu e o Miguel, a gente falou que era nota 6, o pessoal é indignado nos comentários. Mano, você é nota 6 depois de hora em uma. É, calma, mano. Mano, aí, tipo assim, é pra ficar julgando outros homens, é pra ficar, tipo, apontando o dedo, dizendo que ele não tem isso, que ele não tem aquilo, que ele não tem a altura, que o outro não tem o dinheiro. Mano, calma, velho, calma, velho. Ele tem um cabelo riso, mas tem uma certa entrada aqui, então por isso, não é grande. Juro por Deus, vai ver os comentários, os caras são muito... Tipo, os caras estão mais preocupados com isso do que mulher, tá ligado? Não, então, é engraçado, né? Só tem sub-5 aqui na... Trocou uma ideia, não tem? Tipo, parece que tá mais gente que mulher, tá ligado? Caraca, os caras te botam 2, 3, 1, tá ligado? Caraca, como assim, cara? Que parâmetro 3, 3. Eu vi os caras discutindo uma vez, velho. Não, porque os caras estavam comparando duas celebridades, acho que era o Thor e o Tom Cruise. Não, mas o Tom Cruise não tem os olhos de caçador, porque mesmo porque é estreito e não tem um ângulo assim, nesse nível, assim, um debatendo com o outro, eu falei, mano, tá bom, velho. Vai aí, vai fora, tá ligado? Não, o Maluco não tinha saudade. Obrigado, velho. Eu penso que ainda mandou... Teve alguém que mandou, assim, existe sub-5 Lite? Tipo, assim, ele tá criando outra categoria ainda do... O cara quer alguma esperança, né, mano? Cara, eu acho que algum cara de TI aí que estuda Red ou a Black vai acabar com aquele scooter Sayajin de calcular o número vai na cabeça da pessoa vai estar o SM ao invés do kit. Vai ter que ter ideia que amanhã você vai falar eu sou um 8, você é uma 6, então veja bem. Daqui a pouco vai aparecer um cara que vai criando... Daqui a pouco algum cara vai criar um aplicativo que através da câmera o bagulho te avalia, tá ligado? Ou até já tem, mano. O iTunes F faz isso. Pega a simetria facial e tal, enfim. Olha as ideias, né, mano? E aquilo, né, cara? Pra alguns o cabelo assim vai ser, num contexto, vai ser maneiro. Pra outros, pra outros não. Pra outros o cabelo raspado é maneiro. Pra outros o dread, o cara, caraca, cara de dread. Ah, o cara de cabelão, roqueirão. Cara, não tem como, mano. É muito contextualizado. Tem que ir pro mundo real mesmo. Não vou dizer que eu sou assim contra o cara fazer o Lux Maxi, mano. Se o cara quer fazer, faz, velho. A vida é sua, a cara é sua, mano. Vai fazer, ué. Não, eu acho da hora a informação. Eu acho da hora sobre, tipo, o ângulo do maxilar, a medição. Eu acho da hora essa informação. Só que, tipo, você pegar a informação e levar ao extremo, cara, de pontuação e tal, aí eu já exagero, cara. Fritar com essa parada, né? É, fritar com o bagulho. A informação em si é muito interessante. O olhar de caçador, o maxilar, essas paradas. É interessante, mas agora ficar, sabe, cara? Colocando, assim, em caixinhas e, porra, aí eu acho demais, cara. Eu tô só provocando aí, rapaziada. Se o negócio de alfa, beta, gamiseta, sei lá, macho isso, aquilo, é a astrologia masculina. Então, esse lance de medir queixo, medir se o cara é quadrado, se é redondo, já seria mapa astral, tá ligado? Faz o mapa astral aí. Pega carreira, pega look com corpo pelado e manda em PNG pro cara, ó, analisa aí pra mim, por e-mail. Faz uma leitura do meu futuro aí. Tá ficando assim, mano. Porra. Provocação, hein, rapaziada? E no outro dia que o cara mandou o superchat aqui na live do Bruno, o cara, pô, mano, não assiste Shed, mano, tô triste. Nem eu, mano. É o que eu falei, velho. A balada que a gente foi, não tinha um Shed, cara. Tinha vários caras pegando as minas, namorando, nenhum era Shed. E agora, vez importante, meu amigo, se você quer ter uma atitude mais masculina, você precisa baixar o meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, porque nesse e-book eu vou te dar algumas dicas avançadas de como melhorar a sua atitude, a sua autoestima e você se tornar o homem foda que você nasceu pra ser, beleza? Agora eu quero saber o que você achou desse vídeo, você concorda comigo ou você discorda? Deixe seu comentário aqui embaixo, porque o seu feedback é muito importante pra mim, beleza? Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita pra se inscrever pra você continuar acompanhando meus vídeos. e se você ainda não baixou meu e-book Grátis Homem de Alto Valor, o link tá aparecendo aqui, beleza? Hoje a gente vai ficar por aqui, um abraço e até a próxima.